Estamos aqui em frente ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, onde agora há pouco saiu o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, esteve aqui assinando um convênio para a instalação de 100 leitos destinados ao tratamento da Covid-19. Até 100 leitos, 50 de UTI, 50 comuns. Está aqui comigo, inclusive, o secretário de Saúde da capital, Durval Pedros, que vai contar pra gente como aconteceu esse convênio e quando esses leitos começam a estarem disponíveis para a população que precisar. Bom dia, secretário. Bom dia, Branquinho. Bom dia, Loares, telespectadores da Rede Record. O HC já é um hospital parceiro da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria de Saúde, e a Fundac, que é a Fundação de Apoio, também já possui esse convênio. Hoje, a Fundac é responsável pela gestão das maternidades, inclusive da maternidade Célia Câmara, que está funcionando hoje como um hospital dedicado à atenção ao Covid. Nós já víamos ampliando os leitos aqui no HC e, a partir do momento em que houve uma sinalização da possibilidade do incremento com equipamentos e com a construção desses leitos, O HC, junto com a Fundac, por intermédio da Secretaria de Saúde, está ampliando esse convênio e pretende entregar já 100 leitos, lógico, de forma gradativa, sendo 50 leitos em UTI e 50 leitos em enfermaria. Quando esses leitos começam a ser entregues e o que já se tem encaminhado, o que falta ainda? Os leitos estão sendo montados do ponto de vista estrutural, os equipamentos estão sendo recebidos e a Fundac já vai iniciar os processos de contratação e de adequação das equipes. Então, a proposta é que já na segunda-feira essas unidades já possam estar disponíveis para regulação. É uma grande quantidade de leitos, num momento aí muito difícil, talvez o ápice dessa pandemia. Quais são as dificuldades? São muitos leitos. Quais são as dificuldades para a instalação de leitos, para a população entender o momento que a gente vive? Isso é muito importante, Branquinho, ficar claro para as pessoas que a abertura de leitos por si próprio não é a garantia que a pessoa tem, porque a doença é grave. Pessoas que vão para a UTI falecem da casa de 50% até 60%. Então, ampliar leitos de UTI significa que também as mortes estarão acompanhando esses números. O leito ser criado, ele demanda equipe, equipamentos, toda uma estrutura que você não monta da noite para o dia. Para cada 10 leitos de UTI, mais ou menos, você demanda algo em torno de 70 profissionais numa equipe. Então, é muito trabalhoso, ainda mais nesse momento em que se corre contra o tempo. Se a coisa continuar crescendo no ritmo que está, é basicamente impossível abrir leitos acompanhando esse ritmo. Ano passado, quando houve o ápice, o auge da pandemia, por volta de julho e agosto, a Prefeitura tinha disponível de leitos SUS, sob sua regulação, 237 leitos. Nós já temos hoje 248 leitos. Estamos na iminência de colapso próximo de 90% da taxa de ocupação. Por isso que é importante as pessoas entenderem que a restrição de movimento, o isolamento social é fundamental para que as pessoas não propaguem a infecção e o sistema de saúde dê conta de ir atendendo as pessoas. Olá, Aris, pergunta no estúdio. O Branqui, eu queria que você perguntasse para o secretário o seguinte, desses pacientes que estão internados nesses leitos do município, quantos por cento são de Goiânia e quantos são de outros municípios? Esse pessoal que está internado aí, pessoas de outros municípios aqui em Goiânia, como é que está sendo feita essa divisão? Goiânia está tendo que atender o pessoal de fora também? É muito importante entender que não devem ser diferenciadas pessoas de Goiânia, pessoas do interior. São vidas, vidas devem ser atendidas. E é importante entender que o critério utilizado pela regulação de Goiânia são os critérios de gravidade. Aquele paciente que possui a maior gravidade, ele tem prioridade na fila, como assim sempre foi. O que acontece é que, nesse momento, a saturação da quantidade de pessoas que a esperam por vaga é muito maior do que a oferta de vagas. Então, o importante é entender que o município de Goiânia, sabendo da sua representatividade dentro do Estado e assumindo toda a sua responsabilidade com os goianienses e os goianos, está ampliando a sua capacidade de atendimento. Além dos leitos de UTI, equipamentos que passaram a terem que ser usados aí bastante, como, por exemplo, como é dito popularmente, o cateter. A gente sabe que tem uma quantidade, né? Algumas famílias estão tendo até que procurar por si mesmo. Como é que está isso hoje no município? Existe algum planejamento, alguma alternativa de se fazer algo em conjunto com o Estado para tentar adquirir, alugar, aumentar aí a quantidade disponível, por exemplo, do catéter? O catéter, ele, o que você está referindo, é o catéter de alto fluxo. Ele é um equipamento que não era de uso habitual, tornou-se relevante durante a pandemia e ainda é um equipamento que possui algumas restrições do ponto de vista de produção e de acesso. Cada instituição, cada hospital possui os seus protocolos de atendimento e ele pode usar ou não do catéter de alto fluxo. Isso depende de uma condição técnica de cada serviço que atende os usuários do SUS. O que se tem hoje desse equipamento? E existe a possibilidade de se conseguir mais, alugar, algo assim? Nós já pedimos para que fosse feito um levantamento dos fornecedores no município e no Estado e no Brasil o que poderia ser disponibilizado desses equipamentos para a Goiânia do ponto de vista de tentar aumentar a acessibilidade dessas unidades. Mas, como eu disse, vocês devem lembrar, ano passado, a escassez que era se conseguir os ventiladores, os monitores e agora nós passamos por isso também com os catéteres de alto fluxo, bem como também com os ventiladores. Obrigado, Durval Pedro, secretário de Saúde de Goiânia. Rolo Ares. Eu continuo com a minha dúvida. Eu vou insistir na pergunta que eu pedi para você fazer para o secretário. Porque muitos prefeitos do interior, eles estão o quê? Não estão fiscalizando a aglomeração, não estão baixando até o decreto, mas não está nem aí para o cumprimento. Ou seja, as cidades do interior continuam do mesmo jeito. Cidades que não têm um leito de UTI, cidades que não têm um leito para atender Covid, nada. Joga tudo para a Goiânia. Por isso eu insisto, eu queria que você perguntasse para ele, dos pacientes internados em Goiânia, quantos por cento são de Goiânia e quantos são de outras cidades? O Lóris insiste nessa questão, secretário. A gente vê muita cidade aí que às vezes está liberando, no carnaval aconteceu, nós vimos cidades que não apertaram tanto no decreto, receberam pessoas. Hoje tem-se a percentagem de quantas pessoas que estão, percentagem de pessoas do interior que estão sendo atendidas, tendo que ser atendidas, porque em várias cidades não tem nem UTI, né? Quanto mais outros leitos aí disponíveis. Quantas a percentagem que estão sendo atendidas aqui na rede da capital? Os dados apontam sempre uma flutuação entre 35% até 45% do uso dos leitos de UTI serem de não munícipes de Goiânia. Então essa média ficaria em torno de próximo de 40%. Olha só, Lóris, muita gente aí, falta conscientização, principalmente de gestores do interior, como você mesmo colocou, deixaram rolar solto, principalmente no carnaval, e agora o pessoal está tendo que atender aqui, tem que atender, como o secretário vem disso, porque é uma questão humanitária, Lóris. Pois é, Branquinho, é aquela história, né? Muitos prefeitos, ah, eu não quero ficar mal com o dono do supermercado, dono do açougue, dono da padaria, não. Eu vou dar um aqui de, ó, vou dar um migué aqui, aquela coisa toda, e aí fica nisso aí. Infelizmente, um problema realmente sério. Muitos prefeitos não estão fiscalizando, não estão apertando ali a questão contra a aglomeração, mas só que aí coloca o paciente na ambulância e manda para a Goiânia. Por isso, quase 40% dos pacientes que estão aqui na capital, então, são pacientes que vêm de cidades do interior e aqui da região metropolitana. Muito obrigado, Branquinho. Ô, Branquinho, eu sei que nosso tempo está estourado, mas ontem eu comentei um negócio na internet e virou um auí. Eu falei na internet que a Covid se pega pelos olhos. Daí a importância da gente evitar aglomeração, ficar muito perto, porque as gotículas podem contaminar pelos olhos. Eu falei bobagem ou isso tem sentido? O secretário consegue me responder isso aí? Eu não vou nem perguntar para o secretário, que essa aqui eu sei é fácil. Covid também se pega pelos olhos. Ou seja, quando a gente usa óculos, a gente está meio protegido, porque a saliva que bateu no olho contamina também, não contamina? É, a transmissão é por gotículas. Então, qualquer gotícula que adentrar uma mucosa, que pode ser ocular, nasal ou oral, ela sim permite a transmissão da doença. Falou besteira não, Luares, é isso mesmo. E a gente já devia saber disso, que é a informação que está aí desde o início. Obrigado. Obrigado. Obrigado.